Fala rapaziada, começando mais um vídeo pro canal, sejam bem-vindos em meu canal, meu nome é Fernando Hoje eu tô aqui na Ducati, chegou a nova Multistrada V4, moto braba demais, vou filmar pra vocês hein, pega a visão Aqui tem a Ducati, tem a Yamaha, Kawasaki, eu sempre filmo pra vocês, vamos lá ver essa Multistrada V4, lançamento hein Olha isso pai Nossa, que linda hein Nossa, aí galera, chama Nossa, que linda hein Olha rapaziada Maravilhosa hein Olha O que vocês acharam galera, gostaram? Comenta aí Olha Doida demais hein Olha, o que que temos aqui galera Nossa mano, esse aqui é lançamento também Essa aqui é a Street Fighter, Ducati Street Fighter Nossa Credo Linda, linda, linda Olha as abinhas Olha galera Olha Maravilhosa Eu acho linda essa roda sem abalanço aqui galera Olha 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 o banco E aí, o que que você achou? Qual você gostou mais, Street Fighter ou a Multistrada V4? Street Fighter? Olha 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 aí galera Só os bagulhão doidos hein A V4 aí, linda, maravilhosa Top de linha hein Qual dessas aqui vocês pegariam? Comenta aí Comenta aí Nossa Falar com vocês viu Aquela Street Fighter ali É demais viu filho Olha Credo Vamos até bater uma foto aqui Vai ser a foto de capa do vídeo hein galera Vê Olha lá Foto de capa do vídeo Mais uma fotinha galera Top demais Tira uma fotinha dessa aqui também agora É É rapaziada Sem comentários né Fala sério Qual dessas duas você acha que faz mais seu tipo? Multistrada V4 ou Street Fighter? Eu pegaria Street Fighter Acho ela muito doida Olha pra quem gosta das big né Top demais Nossa a roda dela ficou linda hein Olha aí Panelzão da bicha Linda, 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 linda Os boletos aqui ficou legal também hein Olha o precinho dessa aqui galera R$ 124.990, 2019 R$ 2.366,00 como rodar Você tá doido É muita moto linda né É muita moto linda É muita moto linda E aí meu brother Só babando aí Beleza Beleza Só filmando Ser sincero Vocês dois Qual vocês pegariam pra vocês? A Street Fighter Ou a Multistrada V4? E eu a Street Street? Ah não, eu prefiro a V4 não Sério? Eu ir a Street Fighter É A Street é tensão Olha lá Nossa Que isso Você é louco demais E aquelas abinhas dela ficou chique demais né Mas eu não vejo guardando É né Tem que partir pra lá É Com certeza Qual que é a sua próxima moto? Cara, eu tô namorando a Versys Mas eu não sei se eu consigo chegar não É a Versys nova Aí galera, pra quem não sabe Ele tem a CBS 650 nova Linda Mas é isso aí ó A loja aqui é sensacional Muito top mesmo A diferença dessas Da Multistrada normal né Pra outra lá Essa aqui é 1260 E essa Diavel aqui 1260 Eu não sei se fala diavel ou diavel Aqui é diavel 119 mil 21 21 61 com rodado Zero 000 E esse banco aqui Olha Olha que lindo Suspensão Rollins Linda viu Mas é isso aí galera A moto é Tabulosa mesmo Essa frente dela Tô muito doido Mais robusta né Nossa, tô apaixonado com essa moto Rapaziada Que isso Olha os detalhes dela Quanto tá valendo Quanto tá valendo? 157,919 Aí rapaziada 157,990 Zero bala Olha Olha Aí olha Já tem dono Já vendeu Pode nem sentar É o sonho né Tá com um dia Nós chegando Uma dessa? Será? Será? Ou eu viajo nas roupas mano As roupas daqui é doido Olha essa jaqueta Que doida Olha Linda 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 Coisa bacana aqui A Luz tá por aqui Tá meio perdida aqui Vê se eu localizo ela Vou aproveitar e vou ali na Kawasaki Vê o que que tem aqui Oi Aí galera olha Olha A diferença de grafismo Para as 2,6,3,6 Qual que vocês acham mais top? Essa aqui Que esse grafismo Acho que é KRT que chama né Ou Aquela ali modelo novo Com esse detalhe branco e vermelho Qual que vocês acham mais top? Comenta aí Demorou? Eu Prefiro essa Acho mais top Beleza? Vamos lá Vamos continuar a caça da Luz Acho que ela tá lá fora Olha que legal mano Aqui temos a Yamaha Muita motoca doida aqui também viu Olha essa Tracer 900 GT Nó Doida também mano Doida demais essa cor hein Parece que é um verde escuro É É Fosco 68 790 2022 Isso aí pai Top hein O que que vocês acham? Doida hein Aqui temos a MT Homem de ferro Daora R3 Modelo novo Daora também Phaser Olha Olha ele tem uma Como é que é o nome dessa moto cara? F4 MV Augusta Diferente essa moto minha né galera? Diferente hein? Mas nem minha praia não Olha que linda essa aqui também Pequenininha velho É o tamanho da moto velho Ducati Monster Temos uma Z1000 vendida Lindo Ué Se apaixonar com essa moto velho Eu acho que um dia eu vou ter uma Z1000 galera O que que vocês acham? Eu acho muito doida essa moto A Luz não gosta muito não Mas eu acho doida É isso aí rapaziada Mano Mano Se vocês gostaram do vídeo Deixa o like Beleza? Fala aí o que que vocês acharam Temos uma CB650R Também bonita Bonita pra caramba Mãe Mãe de árvore pretona Aqui também Doida viu? Duke KTM Bonita pra caramba também Acho a frente dessa moto Sensacional galera Linda demais Mas Essa é Phases Que é diferente hein Que eu nunca vi não hein Da hora mano Da hora da hora Temos uma Ducati aqui também Bonita pra caramba Olha Nossa Que moto linda hein Você tá doido GS310 Top também Diferenciada Linda Um inscrito do canal Comprou uma dessa esses dias Um abraço pra você mano Comprou a GS310 Minha máquina aí ó R1 zona Temos aqui a CB1000 Do meu amigo ali também Fez algumas mudanças na moto Escapamento Fez umas pinturas aqui Os negócios Linda a moto dele também Rapaziada Então é isso Finalizando o vídeo aqui Se você gostou do vídeo Deixa aquele like Cabuloso Se inscreva no canal E é isso aí Tamo junto Até o próximo vídeo